e bambiei aqui é essa é aquela lá do fundo ok é um no fundo lá e essa da lateral e eu fiz uma marca aqui na verdade até uma marca só que eu passei o giz nela para ficar mais nítida aí vou bambiar aqui ó pronto eu faço eu jogo essa bomba injetora toda para dentro ó tá vendo eu joguei ela toda para dentro eu jogar ela toda para dentro que eu vou fazer eu vou apertar essa porca aqui ó ok vocês virem o seu lado ele tá vendo o que deixa ele nesse grau e 20 graus eu gosto de a ponta aqui para frente para tirar a diferença da das folga das engrenagens ok e olha aí pessoal então já vou ter a bomba já botar para o primeiro cilindro aqui ela vai sair aqui ó ó esse cama tá vendo aí já coloquei ela posicionada ali ó ok agora só limpar e passar cola e vou estar colocando a bomba ok não pule o vídeo então pronto eu já coloquei a bomba né agora o que que eu vou fazer eu vou voltar aqui para para o ot certo na hora que eu voltar para o ot eu puxo a bomba e colocar na posição que eu marquei ali e depois eu vou estar postando o carro funcionando ok e vou estar mostrando também a regulagem de válvula e não pule o vídeo deixa o seu like deixa o seu comentário aí só eu quero agradecer a todos aí aqui que escreveram aí no meu canal que tem dado a maior força aí tá então é que deus abençoe a todos